Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma carne. Tainá, nesta data o meu coração está muito feliz, porque em você Deus me concedeu o amor que eu procurava. Eu quero fazer os meus votos a você, estarei me unindo a você, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Eu quero fazer os meus votos a você. Time after time, I've used your grace, as a way to do what I please. Taken for granted, prayers that you answered, never been all I could be. You are holding out your hands, and now I clearly see. You never give up on me. Paulo, nesta data meu coração está muito feliz, porque em você Deus me concedeu o amor que eu procurava. Eu quero fazer os meus votos, estarei me unindo a você, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Amém. 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 Eu estou feliz, irmãos, porque meu filho está casando hoje, meu filho Paulo, e estou ganhando uma filha, a Tainá. Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Senhor, quero te agradecer, ó Deus, pela vida do meu filho Paulo, da minha filha agora, a Tainá. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, este lar, esta família, abençoando a todos que estão aqui presentes, meu Deus, nessa nave desta igreja. Dua vitória, Senhor. Continue abençoando e guardando e protegendo, Pai. Pois nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu filho. Que Deus abençoe, meu filho, nunca me deixe, 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 nunca me deixe. Just as I am. You never give up on me. No, you never give up on me. Though one week you were strong, you told me I still belong. No, you never, never give up on me. 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 Legenda Adriana Zanotto